Canal Vida Nova Elevemos nossas preces ao Senhor Oremos Salmos 10 Por que estás ao longe, Senhor? Por que te esconde nos tempos de angústia? Os ímpios, na sua arrogância, perseguem furiosamente o pobre. Sejam apanhados nas ciladas que maquinavam. Porque o ímpio gloria-se do desejo da sua alma. Bendiz ao avarento e renuncia ao Senhor. Pela altivez do seu rosto, o ímpio não busca a Deus. Todas as suas cogitações são que não há Deus. Os seus caminhos atormentam sempre os teus juízos e estão longe da vista dele, em grande altura, e despreza aos seus inimigos. Diz em seu coração, não serei abalado porque nunca me verei na adversidade. A sua boca está cheia de imprecações, de enganos e de astúcia. Debaixo de sua língua há malícia e maldade. Põe-se de emboscada nas aldeias, nos lugares oculto mato inocente. Os seus olhos estão ocultamente fixos sobre o pobre. Armas ciladas no esconderijo, como o leão no seu covil. Armas ciladas para roubar o pobre. Rouba-o, prendendo-o na sua rede. Encolhe-se, abaixa-se, para que os pobres caiam em suas fortes garras. Diz em seu coração, Deus esqueceu-se, cobriu o seu rosto e nunca isto verá. Levanta-te, Senhor. Ó Deus, levanta a tua mão. Não te esqueças dos humildes. Por que blasfemam o ímpio de Deus? Dizendo no seu coração, Tu não os esquadrinharás? Tu o viste, porque atentas para o trabalho e enfado. Para o retribuir com tuas mãos, A ti o pobre se encomenda. Tu és o auxílio do órfão. Quebra o braço do ímpio e malvado. Busca sua impiedade. Até que nenhuma encontres. O Senhor é rei eterno. Da sua terra perecerão os gentios. Senhor, Tu ouviste os desejos dos mansos. Confortarás os seus corações. Os teus ouvidos estarão abertos para eles. Para fazer justiça ao órfão e ao oprimido. A fim de que o homem da terra não prossega mais em usar da violência. Muito obrigada por assistir. Inscreva-se no canal, deixe seu like e ative o sininho para novos vídeos. Até a próxima. Até a próxima.